Esse é meu rio Cláudia Razan e Aisha estiveram no Gente Carioca Dança do Ventre, Dança Oriental Elas são as mestras no assunto Conhecidas mundialmente No Gente Carioca Esse é meu rio Claro que, é Fernando Resch, que eu já falei que é emoção, é dança É a energia Estou aqui do lado de duas lindíssimas, poderosíssimas Bailarinas, dançarinas, por que não dizer, talentosas Cláudia, qual é a relação que você tem com o Fernando Resch, fora a arte? Olha, nós somos amigos há muitos anos Há mais de 30 anos E eu tenho um profundo amor pelo Fernando Por tudo que ele fez por nós todos Enfim, eu estou aqui querendo agradecer a oportunidade de estar nos apresentando Prestigiando O lançamento do livro dele A Cida Moraes A Aisha Hortali E isso aqui é uma flor de luz Que eu quero fazer um agradecimento A Meixução, ao nosso mestre Ao meu queridíssimo ministro Roberto Nascimento dos Santos Eu não podia deixar de agradecer Aos meus filhos, aos meus netos E tudo de maravilhoso que eu ganhei com a Dança do Ventre Vamos agora É muita coisa, né, Resch? Anota tudo Depois para agradecer de volta Isso aí, gente carioca Chegando até você com o melhor do Rio E Aisha, que nome bonito Moça bonita também, né? Obrigada Há quanto tempo você dança? Já tem 15 anos Eu comecei como quem não quer nada Fazendo uma brincadeira Só para me distrair E hoje já tem 10 anos que eu sou profissional Eu trabalho, sou professora também Ensinando essa arte tão bonita para as outras mulheres, né? E hoje, você fez uma dança com a Bengala, foi isso? É, um saíd E eu gosto mesmo dos véus A minha afinidade é com os véus Mas, a pedido da minha colega e do Fernando, eu fiz essa dança Muito obrigada E vamos aí, você fez a Dança do Ventre? Ou você fez qual dança ali? Seria a Dança do Ventre mais tradicional Sem acessório E aí eu utilizei uma música um pouquinho mais moderna Para poder dar um clima de festa para o Fernando E eu usei bastante quadril, né? Usei basicamente o que é a Dança do Ventre Que é mais quadril Nós temos um produtor Para eventos, casamentos É, o Carlinhos É conceição.carlos2003 Arroba ig.com.br O telefone 76679776 Gente carioca, chegando até você com o melhor do Rio de Janeiro Esse é meu vinho Os nossos comerciais Ai, acho que não tomei mel hoje Esqueci de tomar mel, entendeu? Esqueci Esse é meu vinho Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo Morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22476017 Ofertas de inverno Preços congelados O melhor preço e bom atendimento Você só encontra aqui Laranjeiras, telefone 2285-7000 Nossa Senhora de Copacabana 2523-6000 Barata Ribeiro 2255-4000 Entregas em domicílio Grátis Drogaria Wilson Super Vídeo Locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 Largo dos Leões 81-2266-4547 Super Vídeo Locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Você está assistindo Gente Carioca Continue plugado na gente O nosso programa dá sorte para todas as jovens atrizes e jovens cantoras E ela veio nos visitar Natália, siga a carreira Muito artista aqui A gente descobriu a Natália que fez alguma coisa na Malhação Ela fez uma participaçãozinha, não foi isso? É, eu fiz uma participação Mas eu parei um pouco por causa das provas da escola Porque eu tive que estudar Aí eu tive que parar um pouco E me diz uma coisa Natália Você já fez um espetáculo Você faz teatro, né? É, eu já fiz várias peças Já participei de vários Já fiz vários personagens Já fiz teatro em vários lugares Quantos anos você tem? Eu tenho 13 anos Gente, é uma moça E aí, o que você mais gosta? Gosta de dançar? Porque eu sei que você dança, né? É, eu gosto de dançar e fazer teatro Eu acho que o teatro é a coisa que eu sei de fazer de melhor Então, obrigada E vamos continuar chegando até você com o Melhor do Rio Legião da Boa Vontade Uma entidade da melhor qualidade Respeitabilíssima Vieram nos visitar Cláudia e Jorge Alexandre A RBV já existe há 62 anos E eu pude tomar conhecimento do grande Alziru Zarur Era a sopa do Zarur Quem for um pouquinho mais velho vai lembrar E recentemente participei da campanha Com o maior prazer, sempre que me chamar Para essa campanha de Natal E trouxemos dois elementos O Jorge Alexandre e a Cláudia Ela é professora do Centro Educacional da RBV E ele é assessor de imprensa A RBV, o que é para você a RBV? A RBV representa para todos nós O orgulho nacional Porque é uma entidade que nasceu aqui na cidade do Rio de Janeiro Através da ação heroica de Alziru Zarur E durante todos esses anos O seu trabalho de promoção humana e social Vem se expandindo em todo o Brasil A RBV marca presença na vida dos brasileiros Em todo o território nacional E também fora do território nacional A RBV tem a sua ação social Em países da América do Sul Como Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai E também a sua ação de promoção humana e social Em Portugal, na Europa E nos Estados Unidos da América Levando inclusive o seu trabalho Para as Nações Unidas Esse trabalho que se amplia Através da ação de promoção humana e social Como você muito bem destacou Nasceu através da ação da solidariedade humana Através do jornalista e radialista Alziru Zarur E hoje esse trabalho é conduzido Pelo jornalista Paiva Neto Que assumiu a legião da boa vontade A partir de 1979 Com um adendo Paiva Neto ele está presente na LBV Desde o ano de 1956 Ele começou na LBV ainda garoto E foi se envolvendo com esse trabalho Imenso da legião da boa vontade Acompanhando o Alziru Zarur E deu prosseguimento a sua obra Hoje a LBV Que começou com a ação Como você muito bem destacou Através da distribuição Da sopa dos pobres Hoje realiza um trabalho Através de escolas Educação infantil, fundamental e médio E também desenvolve o seu trabalho Em favor da população de baixa renda Através de ações como centros comunitários E demais ações que valorizam o ser humano e seu espírito eterno Por falar em centro comunitário Temos aqui a Cláudia Que é a professora desse centro comunitário A quem vocês atendem? Então nós temos o centro educacional Aqui no Rio de Janeiro Que atende crianças Que vivem em risco social Ali da comunidade do complexo do Alemão E em torno Tem diversas comunidades ali Que são atendidas pelo centro educacional E nós temos um trabalho sócio-educacional Dentro dessas escolas Que nós trabalhamos com atividades pedagógicas e lúdicas Essas crianças ficam o dia todo na escola São oferecidas elas cinco refeições diárias E a família fica tranquila para trabalhar Então é um trabalho com o foco todo Em valores Trabalhando a criança desde os quatro meses de idade Mostrando caminhos Mostrando Agregar valores A toda a área sócio-educacional Através dos nossos educadores Eles são capacitados Sempre focando Num trabalho do conhecimento Aliado aos valores Que a LBV já prega Há tantos e tantos anos Bom, é bom dizer Ressaltar Que é um trabalho voluntário, não é isso? Nós temos uma grande parte de voluntários Que atuam no centro comunitário E no centro educacional São todos professores, educadores Uma equipe multidisciplinar Que atua integralmente E aí esses são os profissionais Que a gente escolhe Com o nosso perfil Da Legião da Boa Vontade Com esse diferencial que a gente tem Que é a pedagogia do cidadão ecumênico E a pedagogia do afeto Então todo esse material humano Que a gente agrega ao nosso trabalho na escola São escolhidos com o nosso perfil E atuam Esses não são voluntários Certo Agora estamos em campanha de Natal Vocês convocaram vários artistas Eu fui convocado Achei ótimo Podem me chamar sempre Adoro ajudar nas campanhas Para idoso Para criança Para coisas sérias Então eu acreditei na história Conheço há muito tempo Foi uma das melhores entrevistas Que fizeram comigo Foi no jornal da LBV Ainda era um jornal Agora é uma revista Hoje nós temos diversas formas De divulgar o nosso trabalho Além do jornal Como você bem colocou Nós temos as revistas Da LBV Nós temos a revista Jesus está chegando Nós temos as mídias Na internet O site da LBV Que é o Envolve a todos nós Com esse amor Com essa dedicação A Legião da Boa Vontade E a gente passa isso Para todo mundo Que vai até lá Voluntários Funcionários Artistas Como você bem colocou Que vão e se encantam Com o trabalho Nós temos uma escola Aqui no Rio de Janeiro O centro educacional Da LBV Fica ali na Avenida Dom Helder Câmara 3059 em Del Castilho E quem quiser nos visitar É só chegar lá Nós estamos sempre com as portas abertas Para receber Bom Cláudio Telefone para contato Quem quiser colaborar Estamos quase chegando o Natal As crianças vão precisar de presentes Eu sei disso Com certeza Nós temos lá Em torno de 600 crianças Que são atendidas integralmente Do berçário Ao oitavo ano Então a gente Conta assim Com o apoio de todos E é só ligar 3297-7100 Estamos lá prontos Para atendê-los É isso aí Gente que alhoca Também é solidariedade Dois elementos Da melhor qualidade Que comanda um batalhão De voluntários Lutadores Gente que acredita No ser humano É isso aí Fernando Resch Gente carioca